Agora galera, eu quero sentir a pressão de vocês jogando essa mãozinha pra cima, hein? A mãozinha pra cima... Prepara pra jogar de novo! Simbora! Simbora! Vai! Simbora! Simbora! Balança! Lelelelea! Ô simbora! Simbora! Vai! Ô simbora! Simbora! Sai do chão! Balança! Sai do chão! O sol já foi embora, eu achei que o tá ruim chegou É mais uma noite de festa, luminosa como sempre, agito da Bahia Lembrando vagalões lá no meio da floresta Vai! Uh-oh! Nossa paixão é fogo, papai já lhe chamou Não sai de mim, sai aqui, o bicho já pegou Tomar um cominho não vai resolver O jeito que ela bebe, ela vai querer Vou abrir a clareira que ela vai sambar É samba com galope da Bahia já Vou abrir a clareira que ela vai sambar Prepara! Prepara! Vai! O sombora! Simbora! Vai! Leleleleo! Eu simbora! Ei! Simbora! A! Balança! Leleleleleai! Eu simbora! Hey! Simbora! Leleleleo! Eu simbora! É! Simbora! A! Lelelelea! O sol já foi embora, o agito da rua chegou E é mais uma noite de festa, luminosa como sempre Agito da Bahia, lembrando o bacarrão dos lados do rio da floresta Nossa paixão é fogo, papai já me enxatou Não sai de milho, sai aqui, o bicho já pegou Tomar um bolinho não vai resolver Do jeito que ela deve, ela vai querer Vou abrir a clareira que ela vai sambar É samba com galopita, Bahia, Bahia Vou abrir a clareira que ela vai sambar Prepara, prepara, joga Se forar, se forar, vai O simbora, simbora O simbora, simbora Balançar O simbora, simbora Perca o sol Perca o sol Agora vou pedir pra jogar a luz na galera Joga a luz na galera Joga a luz na galera Aí, agora ficou bonito Agora moçada, sem exceção Não quero que todo mundo jogue essa mãozinha pra cima Quando eu cantar esse refrão, hein Quem tá solteiro, quem tá solteiro, joga a mão Então essa é a hora, hein Simbora, simbora Simbora, simbora Balançar O simbora, simbora Vai O simbora, simbora Empurra a bonitinha Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora